Fala aí galera do YouTube, vocês que gostam de eletrônica, hoje eu tô aqui com uma raridade aqui pra arrumar, pra tentar arrumar né, mostrar pra vocês aqui, essa joia aqui, eu não sei de que ano que é a pessoa que trouxe pra me arrumar, já foi mais de 30 anos que a pessoa tem isso aqui, e segundo ela já pegou usada, então acredito que é bem, é bem antigo, não sei, preciso ano, depois vou até pesquisar o ano de fabricação antes de seguir, olha aqui que belezinha, ó, é um toca disco antiguinho, que é um maletinho, tá vendo você fecha aqui, prende aqui, muito bem conservada a parte exterior dela, porém ficou muito tempo guardado e precisa de uns reparos, e eu trouxe aqui até um LP pequenininho, ó, essa grande dupla aqui, Dom e Ranvel, que tem uma música que eu gosto muito, que é essa música aqui, ó, do lado do ar, Obrigado ao Homem do Campo, essa música é linda, se vocês não ouviram ainda, você vai lá, pesquisa lá pra vocês ver no YouTube, Dom e Ranvel, a música Obrigado ao Homem do Campo, é uma música linda, muito bom, e eu abrindo ela aqui, deparei com várias coisas aqui, que vai precisar fazer um reparo nela, o que eu me alegrei foi que o amplificador já tá bom, ó, tá vendo, tá funcionando certinho o amplificador, o motor também tá funcionando legal, isso já é uma grande coisa pra uma vitrolinha antiga, o que a chamou a atenção, que foi que o amplificador dela é bem simples, gente, olha pra vocês ver, trabalha com o BC, com o tranvisto BC 558, o amplificador, e bem legal, tá, eu vou montar ela aqui, e daqui a pouco eu volto com o vídeo, se ela funcionar certinho, eu vou postar ela funcionando, tocando o disco pra vocês ver, desde já, ó, senta o dedão no like aí, beleza, e vamos lá, e vamos lá,